Jornal Sul Capsapa Pois é, amanhã acontece uma grande caminhada da Igreja Católica, a Via Sacra, começa às 7 da noite e segue até o Cristo da Cidade em oração. As informações são do Padre Denis Paroco de Iguaçuí. Esse evento, a Via Sacra que nós fazemos toda sexta-feira, nesse período da quaresma, só que sexta-feira agora, dia 11, nós queremos fazer uma Via Sacra pedindo a restauração das nossas famílias, pedindo que o Senhor possa, com o sacrifício dEle também, que Ele fez, nos ajudar a restaurar as nossas famílias. Então essa Via Sacra tem a intenção de fazermos uma caminhada com todas as famílias de Iguaçuí, da nossa paróquia, subindo ao Cristo Redentor, sairá ali da Igreja Matriz às 19 horas, Nenhuma comunidade vai fazer Via Sacra nesse dia, para podermos todos nos unirmos e subirmos juntos ao Cristo. E lá do Cristo Redentor, nós faremos uma bênção, daremos uma bênção para a nossa cidade de Iguaçuí, que tanto necessita. Nós estamos convidando as pessoas a levar velas. Pegue a sua vela, coloque em uma garrafinha de pet, para não apagar, lógico, e depois vamos juntos subir com essa procissão luminosa. As estações, nós vamos estar refletindo a luz do mistério de Jesus Cristo, que foi o mistério da sua paixão, morte. Nós vamos estar refletindo também as grandes chagas que atrapalham, que ferem a nossa sociedade hoje, particularmente as nossas famílias. Então vamos estar refletindo sobre as nossas famílias. Quais são as dores, quais são as quedas, quais são o sofrimento que as nossas famílias estão passando hoje. E a luz de Cristo também perceber que elas precisam também chegar a essa ressurreição que Deus prepara para cada um de nós. Então é importante chamar, convocar realmente, esquecer essa coisa também um pouco de religião. todas as religiões se unirem, participarem dessa caminhada, seguirem aí realmente essa questão da oração, orar pela segurança da cidade. É bacana, vai ser um evento importante aí. Guaçu está precisando de muita oração, porque realmente a cidade vem sofrendo com a criminalidade, muitas coisas estão acontecendo. Então é importante que as igrejas se unam também, para juntas elas conseguirem essa questão da oração, de unir o povo.